A gente tem brasileiros que trabalham Na área de finanças A gente tem empresários lá fora Então assim, a gente tem restaurante A gente tem a área da estética As meninas estão arrasando na área da estética Estética, o Brasil é forte De massagem, enfim O que mais que a gente tem? Massagem ou massagem? Não, meu Deus! Como é que é uma pergunta aí? Massagem ou massagem? Não, não Estética, esteticamente falando Para mulheres, né? Brincadeira, viu gente? Pelo amor de Deus, hein? Isso é um tema terrível, né? Mas enfim, e aí a gente tem Esses brasileiros lá e temos Bastantes brasileiros que conhecem Malta Por conta do curso de idiomas Então hoje é bem diferente Hoje eu acho que, olha, posso estar muito enganada Mas eu acho que a gente tem Muito mais de 5, 6 mil Ali brasileiros residindo E a gente não consegue contabilizar Porque muitos deles tem dupla nacionalidade Então é muito complicado Você tem dupla nacionalidade? Sim, hoje sim Hoje sou malteza brasileira Brasileira malteza Mas ralei o conasfalto E como é que é o processo? Você tem que morar lá Ralei o conasfalto Gente, não, eu sou obrigada Eu sou obrigada a falar Porque assim, essa história de que Ah, porque é fácil Porque você vai residir 5 anos no país Aí você tem o Enem Não é bem assim Pelo amor de Deus, não existe isso Entendeu? A história na íntegra Ela é bem diferente Então, eu acho que a gente tem o Enem Então, eu acho que a gente tem o Enem